Cadê o Superchat? Boa noite, só uma pergunta Vocês são Tite? Pô, muita coisa Inclusive, mano, eu Eu nem fiquei respondendo a galera, tá ligado? Porque eu tava meio sem paciente Pô, depois Vai lá no meu Twitter Que eu falo do Tite Quando saiu lá a notícia do dia Que o Flamengo tava iniciando conversas Com o Tite, caralho Cara, leia uns comentários, por favor Cara, é surreal Moleque, é doideira, tá? É doideira, pô Cara, eu quero falar sobre isso, mano Eu também Quero falar sobre isso Assim, cara, primeiro Cuidado com narrativas Cuidado com narrativas E emplacaram uma narrativa aí Que o Tite É tudo aquilo que ele não é, tá ligado? Eu, ó, eu acho que o Tite É o nome ideal pro Flamengo E vou te explicar por quê Explicar a todos vocês por quê, tá ligado? A maioria dos comentários é em cima de Pô, retranqueiro, paneleiro Técnico que joga por uma bola Bizarro, né? Pô, bom, tudo a respeito Que Tite é esse que vocês estão falando, velho? Que Tite é esse que eles estão falando? Porque, tipo assim Porra Eu sei que ele deixou a imagem arranhada, tá ligado? Da última Copa Eu também teria feito, pô, várias paradas diferentes e tal Porra Enfim, a gente já falou sobre isso em algumas lives aqui Eu tenho algumas críticas Mas, tipo, daí é construir a narrativa mentirosa Eu acho muito errado, tá ligado? Porra, moleque Assim, por exemplo Retranqueiro Aí você vai pegar a última Copa, né? Você vai olhar pra última Copa E vai falar É... Porra Não era pra ter tirado o Vinícius Júnior ali contra a Croácia Concordo É... Mas o que é que você tem pra falar na escalação? Eu não vejo E aí você pega a escalação Porra, até tinha anotado aqui, mano Pra falar Porque eu queria muito falar sobre esse assunto Porra A escalação do Brasil é do meio pra frente Casemiro Paquetá Neymar Vini Júnior Rafinha Richardson Pô, desculpa Isso é retranca? É bizarro mesmo, cara Isso é Eu sei que o futebol é mais do que posição Tem função e tal Mas, assim Cara, não tem como escalar um time desse e ser retranqueiro Porque tem característica aí de jogador Não tem como você escalar o Rafinha e falar pra jogar de Porra, joga de Buscar lá o Paquetá e falar Cara, seja um volante que não sai Ah, não, não tem como Tá ligado? Enfim, mano E aí, assim E aí, pegando Pegando outro ponto importante Que eu acho que o porquê o Tite deveria ser técnico no Flamengo Primeiro, o Flamengo Suplica por Solidez defensiva Há tempos, tá? Há tempos E se tem alguma coisa que o Tite entrega E é muito capaz de entregar É isso, mano É uma solidez defensiva Assim, acho que todos os trabalhos dele Porra, até olhei aqui De, sei lá Dessa década Pegando a última década e essa agora Todos os trabalhos dele Você poderia ver Poderia fazer críticas até Ofensivamente em algum momento e tal Um time ou outro Mas, porra Defensivamente eu não tenho o que falar, tá ligado? Isso é coisa de técnico bom Técnico bom mostra realmente Trabalhos defensivos consistentemente Não, e aí tem outra parada, moleque Tem outra parada que eu vejo muito de flamenguista Principalmente que é O Tite odeia o Flamengo Cara, sabe por que as pessoas falam Que o Tite odeia o Flamengo? Porque ele tinha data FIFA Convocava jogadores do Flamengo E se não convocar Você fala que odeia Porque não convoca É isso, mano E assim, porra Eu não vou negar Em algum momento lá Eu pensava Porra, jogo importante do brasileiro Tite amistosinho Porra, meio merda da seleção Precisa mesmo convocar uns caras aqui do Brasil e tal? Eu tinha essa opinião E continuo tendo assim Eu acho que eu entendo que o cara tem que fechar o time ali O ciclo Mas, pô, pra amistoso, bobo Essas paradas Enfim, pra mim não tem motivo pra chamar Mas, cara, daí é por conta disso Tu chegar e falar assim Ele odeia o Flamengo Porque chamam os caras E aí, ao mesmo tempo Quando ele não leva o Gabigol pra Copa Ele vira, porra Judas Absurdo Panelheiro Tem que levar o Gabigol Panelheiro Então, mano Eu acho que Em resumo, assim O ideal O Tite é o técnico ideal pro Flamengo Porque ele é simplesmente o melhor técnico brasileiro Simples E aí você vai olhar pra técnico estrangeiro Acho que não tem ninguém assim Livre no mercado hoje Que a gente olhe Pum, esse é o nome Ah, tem o Galhardo Mas a verdade é que o Tite é Oitocentas vezes mais confiável que o Galhardo Exatamente Exatamente E aí, pô Pra pegar outro estrangeiro Arriscando tudo de novo Eu prefiro num cara Como você falou Mais confiável Que é o caso do Tite Então, assim O maluco, porra Tem muito padrão tático nos times dele É um cara que tem estudo pra caramba O maluco que quando fala de futebol Você sabe que ele entende muito Então, irmão Com todo respeito Não sejam chatos Perfeito? Não sejam chatos, porra Pô, mano Eu comecei Eu comecei De braços abertos Que vai dar certo Eu comecei com o Douglas ontem, né? Sobre o Tite Acho que eu posso falar Cara É bizarro ele falando do Tite Tipo assim Ele fala Cara, não tem como não gostar Não existe um jogador que não gosta do Tite Trabalhou com ele Não existe Impossível Impossível O cara gestou Absurdo de ele O cara vai te barrar E fala Cara, olha só Tu não tá rendendo, mano Eu vou te barrar E é papo reto E acabou, pô Tá ligado? O maluco não fica, puto Porque o cara entende Ele não comete injustiça No grupo Tá ligado? Tipo isso São Paulo Caralho O Pedro não vai jogar mais e foda-se Não existe isso Não existe isso Vou te dar três chances Beleza? Beleza Foi mal nas três, cara Tu não vai jogar um tempinho agora Beleza? Beleza O cara vai ficar insatisfeito de não jogar Mas ele não vai ficar insatisfeito de... Porra, se puto com o cara Isso é gerigoro Moleque Aí vem Caralho Alguém 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 botou aqui Eu lembrei Moleque O cara Moleque O cara me xingou Caralho Tite É tranquilo Porra Tem galhado Tem Carlos Carvalhal No mercado Moleque Eu juro por Deus Eu tenho vontade De tomar distância De cabeça na parede Com toda a força que eu tenho Toda vez que eu ligo É uma porra dessa, mano Moleque Todos 100% Dos argumentos Sobre o Tite São baseados em nada E nada, pô Não tem um argumento Que se sustente um pouquinho, mano Pô, o argumento O cara pode dar porra Caralho Ele tirou o Vinicius Júnior Lá na conta Croácia É um absurdo Não quero mais ele Pô, você está certo É um absurdo Ele ter tirado o Vinicius Júnior Só caralho, moleque O cara tem 20 anos de carreira Tu vai falar De um jogo dele? Porra, amigo